Tu encostas em mim, dançamos toda noite até ao fim Teve vida e mulher bonita Depois da dança as vezes ficam rima E esse o momento não é bom Mas sabes que eu sou Baby eu sou fiel Eu sou fiel Baby eu sou fiel Eu sou fiel Eu sou fiel Não duvidas que eu sou Não diz não o que eu vou Eu sou fiel Eu sou fiel E esse o som Quis uma passada a tarda já Mas é só custo pela canção A gente se encosta a se acabar Mas não te esqueça de filmar MADONZA! MADONZA!